8,5 anos, essa é a hora que os cientistas dizem que nós temos para abordar o que é, indivíduamente, o mais devastador de nosso tempo, a crise climática. Se nós continuarmos com esse mantra de negócio como usual, nós estamos indo para o colapso ecológico. Nós acabamos passando 420 partes por milhão na atmosfera. Nós estamos perdendo 150 a 200 especies por dia. Nossa sobrevivência está aprofundada e ligada à sobrevivência da nossa biosfera. Nós devemos preservar o ecossistema vitais como a Amazônia. Nós devemos impedir o ecossistema e fazer a massa destruição e destruição do planeta um crime internacional. Nós devemos proteger as nossas proteínas de nosso planeta e garantir a equilíbrio. A mudança está aqui. Nós estamos em isso juntos. Nós precisamos preservar toda a vida no planeta. Nós estamos baseados em ciência. Nós estamos baseados em acção. Nós estamos baseados em soluções. Nós estamos baseados em static. A CIDADE NO BRASIL